Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços Pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Eu quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços Pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Hoje é por isso que agradeço ao céu Hoje é por isso que agradeço ao céu Fonte de mel Nos olhos de gueixa Caboque, mascará Caboque, mascará Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A tua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Você me deixa a rua Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Essa canção é só pra dizer e diz Você é forte Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Você é forte Letras e músicas Todas as músicas que ainda hei de ouvir No aba é terra Areia e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Minas de estrelas Diga o que você quer Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Que você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo E no seu íntimo Nunca me faz feliz Nunca me faça mal Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Que você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Onda do mar do amor Que bateu em mim Onda do mar do amor Que bateu em mim Que bateu em mim Que bateu em mim Que bateu em mim Só você Pra dar a minha vida Direção O tom, a cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto A me guiar Estrela no deserto A me guiar Farol no mar Da incerteza Um dia Um dia um adeus Eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Agora entendo Que andei perdido E o que que eu faço Pra você me perdoar Que bom Que bom Seria se eu pudesse Te abraçar Beijar Sente Como a primeira vez Te dar O carinho que você merece ter Eu sei Eu sei te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém mais te amou Como eu Como eu Só você Pra dar a minha vida Direção O tom, a cor Me fez voltar a ver a luz Estrela no deserto a me guiar Farol no mar da incerteza Um dia um adeus Eu indo embora, quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo que andei perdido E o que é que eu faço pra você me ver Não há ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu Como eu Fala galera, curtiu esse vídeo? Não esqueça, o Barzinho em Casa MPB é pra você curtir uma boa música no conforto do seu lar Lembrando que o seu couvert é a sua curtida, o seu compartilhamento e a inscrição no nosso canal Muito obrigado e até a próxima! Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Tanto sonho perecer Uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizades Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter no anos Amém. 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 Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos Palavras apenas, palavras pequenas Palavras ao vento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos 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 Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora E se ela de repente me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Agora Amém. Ah, quase ninguém vê, quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. E sai sem eu dizer, o tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você. E o coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Ah, quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. E sai sem eu dizer. O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você. E o coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. E o coração dispara, tropeça quase para, me enlaço no teu beijo. Abraça o teu desejo, abraça o teu desejo. A mão ampara a calma e encosta lá na alma e o corpo vai sem medo. Descasca o teu desejo, descasca o teu segredo. Da boca sai, não para, é o coração que fala. E o laço é certeiro, metades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei te ver Eu amei te ver É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar É isso aí Um vendedor de flores A quem acredita em milagres 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 A quem não saiba dizer a verdade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Dona desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tã, tã, tã Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és minha dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pomba e o gavião Com teu ódio Teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Poder que nos levanta Força Que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Dona 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 Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você O sol e o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem Fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Estar com você Não fala nada Deixa tudo assim Por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor E ódio eterno Te imagino Te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Será que você Não é nada Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Noite e dia se completam Noite e dia se completam No nosso amor No nosso amor E ódio eterno Te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Noite e dia se completam No nosso amor E ódio eterno Só vocês agora Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escura Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansar De ser criança Da gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Na 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 standard Hummm... Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar Preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na roupa da bicicleta O peito e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi E só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci E assim tudo muda mesmo 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 Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Mesmo a conhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Você é assim, um sonho pra mim Eu sou um sonho pro Música Música Oh sol, vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado para nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro sertão Pois sinto, vivendo no vento, o cheiro de nova estação Eu sei de tudo, da ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos com os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus contando Vi o metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, 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 tudo que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pais 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 Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração E já era momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que eu vi o mar Daria pra beber Todo azul do mar Todo azul do mar Onda que vem azul Todo azul do mar Toda Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Yeah, 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 yeah Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Meia noite no meu quarto Meia noite no meu quarto Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Que um de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso No meio do teu olhar Teu sorriso é só desfaz Que eu já nem preciso Eu sinto Dizer que ano mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais É ruim demais É ruim demais E é por isso Que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado E revirar o sentimento Reverado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Ficava entrando sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Você conhece o meu sorriso O meu olhar Meu sorriso é só desfaz Que eu já nem preciso Cada vez que eu pujo Eu me aproximo Mas é Te perder É ruim demais E é por isso Que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver É me revirar o sentimento Mas toda vez Mas toda vez Eu procuro mais ainda Na sua vida 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.